Olá amigos, mais uma vez eu quero deixar registrado para vocês aqui nesse pequeno short que eu estou adentrando o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Foi o que eu falei em um outro que eu fiz, que pode ser a minha última vez gravando aqui dentro. Olha lá o Gilberto nos chamando para entrar, fazendo as honras e aqui nós estamos, no Palácio do Governo. Eu sei que a imagem está um pouco escura, mas como é apenas uma lembrança, eu sei que vocês vão até gostar, certo? Aqui é a entrada principal com a vista para a cidade. Olha que coisa mais bonita aqui dentro.